Dia 15 de setembro é uma data que é promovida por um grupo de voluntários, denominado Let's Do It, que surgiu na Estônia e este ano tem como objetivo, a nível de todo o mundo, no dia 15, organizações da cidade civil, o governo e todos os interessados para promover uma limpeza. Let's Do It 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 Let's Do It